É meus caros internautas, e em mais um capítulo inédito da nossa grandiosa saga Os brasileiros tem que ser estudados pela NASA Sim, o título deste vídeo é exatamente o que você acabou de ler Acreditem ou não, mas um hacker brasileiro conseguiu fazer com que Minecraft rodasse diretamente da página do STF E não é tipo uma questão de live stream, não é que nem um videozinho Não, era você acessava o link do STF, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro E você podia jogar Minecraft Mano, eu não sei se esse cara é tipo um puta de um hacker maravilhoso Eu não sei se esse cara tá protestando E eu não sei qual que é o geral disso daqui Eu só sei que honestamente ele tá fazendo um belo de um favor pra gente Porque porra, minisão de graça assim, entrando no site do governo Porra, assim, assim, eu fico até surpreso com uma doação dessas Galera, quem falou que vocês é online é da central E agora a gente vai passar pra vocês todas as informações dessa notícia mais que bizarra Que tá acontecendo, é claro, na Ruelândia Tá acontecendo no nosso queridíssimo Brasil, né meu caro? Cara, é incrível, velho Já pensou assim, você, num certo dia, acorda e pensa Vou entrar no site do STF pra ver se eu levei um processo de alguém Vou procurar um processo aqui E você se depara com Minecraft no site Se você fala, nossa, isso aqui é o Clique Jogos? Eu entrei no site errado? Será que o governo está dando Minecraft pra galera porque a gente paga muito imposto? Não sei, velho, mas eu só sei que isso aconteceu no Brasil e é incrível, velho Maravilhoso, velho Eu fico imaginando a reação do Pablo Castro O quase advogado do YouTube Pensa ele, mano Tipo, porra, mano, tô aqui pegando um caso, tô estudando um caso, vou entrar no STF aqui Ali abre o site do STF, tem um minezera, mano Minezera open assim Porra, que... É pra você construir o fórum, entendeu? Você constrói ali no Minecraft É, maravilhoso Maravilhoso Olha galera, essa notícia aqui hoje tá fantástica Vai pra lista de bizarros Mas ó, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo A se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade A gente posta dois vídeos por dia Um a meio dia, outro às sete da noite Então clica no sininho pra não perder nada E galera, olha só que fantástico A gente tem o hacker brasileiro Arthur Carrinho Ele que é um pesquisador e universitário Do Centro Universitário Municipal de Franca Ele já fez alguns ataques hackers no passado A gente vai até passar pra vocês depois Mas o trabalho mais recente dele aqui Foi realmente maravilhoso Olha só, ele conseguiu disponibilizar Minecraft Rodando diretamente dos servidores Do website do Supremo Tribunal Federal Aqui do nosso país Ele escancarou uma vulnerabilidade do site oficial da corte brasileira Disponibilizando uma das primeiras versões do jogo O que estava acontecendo É que o Arthur estava, entre aspas Só treinando Quando ele encontrou uma brecha séria No site do STF Lá em maio de 2019 Então o que aconteceu foi que Ano passado ele descobriu essa brecha E reportou essa brecha Ele conseguiu entrar em contato com a galera E falou Galera, tem uma brecha perigosíssima aqui Vocês tem que consertar isso Isso foi ano passado Aí chegou agora Maio, junho, 2020 Um ano depois Ninguém na STF fez alguma coisa Ninguém responsável pela segurança desse website Se movimentou Então o que ele fez? Já que os caras estão cagando pra isso Ele fez esse incrível movimento Já que teve um ano que não foi corrigido essa vulnerabilidade Ele brincou com a condição da página E injetou um XSS Esse que é um tipo de vulnerabilidade rudimentar Que permite enviar um usuário Para uma página do mesmo domínio Mas que pertence ao atacante É tipo Você clica num link Esse link que eu modifiquei E ele manda pra uma página do servidor do STF Só que eu controlo E eu posso fazer uma cópia perfeita Do website do STF Você nem vai perceber Mas ao você colocar as suas informações Nessa minha página Eu vou estar roubando as suas informações Sem você saber E é por isso que é tão perigoso Essa vulnerabilidade Cara, eu acho que ele conseguiu Hackear isso Ele conseguiu injetar Da melhor maneira possível Porque ele disse que Eu encontrei a página E percebi que parecia antiga Pensei em injetar o XSS E funcionou Eu decidi fazer uma brincadeira Devido a situação atual Para chamar atenção Para que a vulnerabilidade Seja corrigida Então olha só Que legal galera Ao invés do cara Se aproveitar disso Roubar informações De pessoas poderosas De pessoas do meio do STF O cara simplesmente Foi lá e botou Um minezera Em símbolo de protesto Para os responsáveis Melhorarem a segurança Do site do governo Cara, se isso daqui Não é um puta De um tapa na cara Maravilhoso Dos responsáveis Da segurança Desses websites do governo Eu não sei o que é Eu só sei que Maravilhoso Maravilhoso E disponibilizou Minezera de graça Para a galera Assim não dá Eu sabia que Minecraft É um jogo Extremamente leve Eu sei que ele roda Em qualquer computador Na calculadora Na minha geladeira Mas assim Eu não sabia que rodava No site do STF Mas agora eu estou sabendo E eu achei também incrível Que ele foi tão criativo Que para as pessoas Encontrarem mais fácil O Minecraft do STF Ele botou o nome do jogo Você vê lá em cima Na foto Que tem STF Craft Ou seja É uma nova É uma nova DLC Feita pela Mojang Que não foi anunciada ainda Ele está fazendo ali Uma beta Ele está testando a beta Maravilhoso O cara é genial Ele não merecia Quer dizer A gente não sabe Se vai acontecer alguma coisa Com ele Mas ele não merece Ser preso Ele não merece Ser processado Ele não merece nada Ele merece palmas Tocantins inteira Ele merece dinheiro Do governo Porque os caras São tão irresponsáveis De deixar um ano O mesmo problema lá O que faz com que Um hacker Que avisa E depois vai lá E te zoa Mano Esse cara tem que Receber uma medalha E o governo é ridículo Mano Se dá pra botar Minecraft no STF O que não dá pra fazer Com o Brasil Se um hacker Vim aqui Sei lá De outro país E quiser esculhambar o país Acontecer tipo Um duro de matar 4.0 da vida Mano Em dois dias O país Vai a loucura Entendeu Então assim O cara faz fácil Exato Eu tô impressionado Parabéns Inclusive não é a primeira vez Que ele fez uma coisa dessa Ele atacou outra coisa também E colocou o Doom Se eu não me engano Exato Olha só Pra você ter uma noção Em junho do ano passado O Arthur Executou um feito Mais difícil ainda Ele conseguiu Invadir Os servidores Do Bank of America Esse que é A segunda maior holding De bancos Dos Estados Unidos E ele conseguiu Injetar Um XSS Do jogo Doom Então a galera Que entrava no site Do Bank of America Tava jogando Doom Maravilhoso O cara tem Grandes bolas Porque além De ele invadir Websites De grandes bancos Americanos Também tem Invadir Agora o site Do governo Do STF Assim Isso daqui Deixa bem claro Como tá rudimentar A segurança online Do nosso país Como se falou Mano Se realmente Rolar aí Um Bruce Willis Um duro de matar Fodeu Entendeu Os caras vão Acabar com o nosso país Faço Faço Porque Cara Como que pode O cara botar A porra do Minecraft Tipo a rodar No STF Imagina As informações Que poderiam ser Roubadas Do STF Imagina Sabe Documentos sigilosos Questões de processos Questões de informações Muito específicas Tem muito processo Que é bloqueado Segredo de justiça Tipo Que o cara pode Sei lá Vai que Mano A gente tá falando Da porra do Supremo Tribunal Federal E essa falha Gravíssima Tá aí Há um ano Então galera Pra vocês verem O nível Do descaso Que a gente tem Com a internet Brasileira Até mesmo Em questão De segurança E é bizarro Porque como você Mesmo falou A gente espera Que ele não Seja processado Que ele não Seja punido Por nada Porque apesar De ele ter invadido Apesar de ele ter Hackeado a porra do site Ele fez isso Ele fez isso Por zoeira Mas o mais importante Pra advertir Todo mundo De que a porra Do website Tava com Essa brecha Tava com essa brecha De segurança Pra o que? Pra galera Do STF Responsável Arrumar Essa porra Então assim Ele poderia Ter roubado Informações Mas ele não fez isso Ele só Literalmente Sei lá mano Denunciou O que tava acontecendo De uma maneira Muito criativa Né? E... Ele não ganhou dinheiro Com isso nada Né? Até porque Tipo Isso é crime Lógico Você invadir Qualquer coisa É crime Ele pode ser Enquadrado nisso Mas porra Pelo amor de Deus O cara tava avisando Vocês É o que eu ia falar Porque por exemplo A gente citou O Pablo Castro O quase advogado Do Youtube E ele tava falando Com a gente A gente tava Debatendo sobre esse caso E ele falou Que esse caso Claramente Pode cair Em um caso De invasão De dispositivo Informático Que se dá Por invadir Um dispositivo Alheio Conectado Ou não A rede De computadores Mediante Violação Indevida De segurança Blá 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 E aí A pena É de 3 meses A 1 ano Com multa E ainda tem Um agravante Que aumenta-se A pena De 1 sexto A 1 terço Se a invasão Resulta em prejuízo Econômico Então assim Se algum arrombado Ainda Virar e falar Ah não Essa invasão Aqui do Minecraft Ainda deu prejuízo Econômico O cara pode se foder Duplamente Eu só realmente espero Que não aconteça isso Porque honestamente A gente tá num país De tantas injustiças Agora injustiças Também até com o Hacker Que tava denunciando Uma fraude Uma brecha Na segurança Ele avisou Eu fico paz Eu realmente espero Que ninguém vá atrás Desse cara E se for atrás dele É só pra parabenizar O cara Dar uma recompensa Mano Contratem esse cidadão Contratem esse arrombado Pelo amor de Deus Esse arrombado Tá conseguindo encontrar Tanta brecha Ele pode ser De grande utilidade Pra vocês Então por favor Eu realmente espero Que ninguém processe esse cara Porque esse cara Não merece ser processado Esse cara merece o que? Ser contratado Ser utilizado Pra expor diversas brechas Como você mesmo falou Cara Bota como ministro É perigo Que? Bota como ministro Da segurança Mano Pelo menos Ele teria umas soluções Bem criativas Literalmente Pra resolver Alguns problemas No nosso país Bota todo mundo Pra jogar mine No site Muito fácil Grandes notícias Taxa de violência No Brasil Vai pra 0% Porque Minecraft Tá de graça Tô matando Creeper Olha Honestamente Eu tô perplexo Com isso até agora A audácia Desse cara É absurda O cara Muito foda E honestamente Espero que Isso sirva de lição Pros responsáveis Da segurança Dos websites Brasileiros Do governo Darem uma atualizada Porque dá pra ver Que o sistema deles Tá bem antiquado mesmo E esse caso Foi positivo Mas quantas pessoas Já não tiveram Informações roubadas Quantas pessoas Já não foram enganadas E clicaram em links Que eram falsos E colocaram diversas Informações Pra acessar o STF E possam ter perdido Informações Saca? Então Fica aí esse aviso Pra vocês Tomem cuidado Com as informações Que vocês colocam Na internet Que mesmo quando Pode ser uma coisa oficial Pode ter invadido Como é esse caso Beleza? De qualquer maneira Galera Agora que vocês estão Cientes dessa notícia Absurda Eu pergunto pra vocês O que vocês me dizem Dessa incrível invasão O que vocês me dizem Dessa incrível solução De botar Mainzera Gratuito pra galera O que vocês me dizem Dessa DLC Do STF Craft Deixa sua opinião Nos comentários E bora debater Beleza? Não se esqueçam também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra não perder nenhuma novidade Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu Tchau Tchau Tchau